Eu acho que a gente tem que, todos nós somos vendedores de uma imagem, e a cidade de São Paulo também tem que vender a sua imagem. Então hoje a caminhada de número 345. É lógico que o centro é resultado das coisas boas ou ruins que acontecem na cidade. Então é lógico que saúde e educação, as crianças na escola, bem acolhidas, atendidas, longe da criminalidade e do tráfico, melhoraria o centro também. Mas de qualquer forma, o centro precisa de uma gestão voltada para esses dois espaços, Sé e República. Não é muita coisa. É desde ali do Lago do Arochi, da Santa Casa, até mais ou menos a Praça da Sé, passando um pouquinho o glicério. E desde aqui, da Consolação até a Estação da Luz. Então, uma gestão adequada, uma integração dos serviços públicos, uma assistência social que acolha as pessoas em situação de risco, e especialmente as crianças em situação de rua, porque é absolutamente inadmissível a gente conviver com essa situação que a gente vê hoje, que a gente tem visto por aí. Mário de Andrade, hein? Bom menino. Quando eu morrer, quero ficar, não contem aos meus inimigos, sepultado em minha cidade, saudade. Meus pés enterrem na rua Aurora, meu sexo no Paissandu, a cabeça na Lope Chaves, esqueçam. Meu coração enterre bem junto, um defunto bem junto. Depois eu conto o resto, na caminhada. É que eu não lembro por... É.